E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pronto Matisse, eu tô aqui no extremo sul da capital paulista, mano E é o seguinte, todo nosso sonho é o que? Ter uma casa própria, não é verdade? E se eu falar que esse instante tá perto, vai chegar hoje pra vocês, sabe o que pessoal? Eu tô aqui, sabe aonde pessoal? Aqui na tenda, em frente a Marabras, pessoal, cadastramento aqui Minha casa, minha vida, então você tá fazendo o que? Vem pra cá, vem correndo Já chama a galeria pessoal, que bacana, tem vários planos pra vocês, pra sua família, bem legal E eu vou te mostrar aqui uma faixa aqui atrás, pessoal, olha só Compre seu apartamento e cadastre aqui a partir de 800 reais Então pega o WhatsApp na descrição do vídeo, já liga pra cá Já tem dois pessoas que atender vocês, tem mais quatro ali, tem mais dez ali Já pra atender vocês, pega o WhatsApp, já liga pra gente E você vai dar a melhor informação, qualquer dúvida que você tiver, você pode ligar pra gente Que a gente dá a informação pra você Gente, é muito bacana, vale a pena Você sabe que o melhor sonho de todo mundo é ter sua casa própria Então chegou a hora, vamos correr atrás Não deixe pra amanhã, é o que você pode fazer hoje, você acredita? A gente faz acontecer, agora se você não vir, só você não vai Eu tô aqui com o... Corretor, pastor Corretor, pastor, pessoal, o cara já é pastor e é corretor Então a gente sabe o que ele tá fazendo, pessoal Então tá na sua casa aí, pega o telefone, liga pra cá, o WhatsApp tá aqui em cima Liga pra cá, lembre a vocês, pessoal, que nós temos aqui, a gente tem uma faixa ali com São Paulo todo Nós temos imóveis em toda a região, todas as regiões de São Paulo Entendeu, pessoal, então é o seguinte, você quer comprar a sua casa, seu apartamento E já falou, tem planos aí, a partir, entradas a partir de... 800 reais 800 reais, e ainda falou assim, também a gente faz o cadastramento, a pessoa, a família ganha até, você falou? É, a renda mínima, a pessoa pode cadastrar três pessoas, a renda é de 3.800 reais Então, você, seu pai, sua mãe, seu filho que ajuda mais que o outro, né, mais preguiçoso, não dá não Mas esse outro aí que trabalha pra caralho, junto aos três, dá 3.800 reais Já vem pra cá, pessoal, e é o seguinte, nós estamos aqui a semana toda? Semana toda, todos os dias Semana inteira Então, onde você tá? Eu tô aqui, pessoal, sabe aonde? Em frente a Marabrás, em frente ao posto, ó, em frente ao posto 7 Do lado da escola, Carlos Ares, pertinho, pessoal, do Terminal Grajaú Então, da Belmina Marim Então, não tem como não vir, né, não? Então, vem aqui e fala assim, pastor, corretor, corretor, pastor Corretor, pastor, tamo aqui Eu vi seu vídeo, tamo junto Eu vou falar assim, pastor, corretor, 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 corretor